Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o Carlos do canal CRM Games Galera, estamos de volta aqui para mais um episódio da série Pokémon Dark Warship Galera, desde já eu peço que se inscreva no canal e deixe seu joinha para estar fortalecendo o canal, beleza? Valeu galera, boa gameplay e até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente. 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 Tchau, tchau, gente.